Música E se ele estiver em choque, é melhor ele escorrer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O que ele ficou aqui, é melhor representar Vai matar ou vai morrer? Ele vai morrer ou vai machar? Tá trincheira? Igual na segunda guerra mundial Te solto só uma bala Meu final é visceral Eu sou como o Bolchevique Meu final é literal Só que eu sou literatura É leitura operacional Se afastar tudo de fato Você pega a camisa da Hugo E de verdade, meu dono, você sabe Que agora você tá faluco Só que como eu falei de uma guerra Sabe que agora eu sou visceral Até porque já falei que eu sou literal E Hugo, eu sou uma guerra social Eu não acompanho a literatura Porque tava na rua fazendo rima Talvez eu não tive sem acompanhar E vivência que também sobra prima Talvez eu deveria estudar E entender os escritores portugueses Só que eu tava fazendo uma história Escrevendo as minhas que eles não fez Então eu tô vivendo isso aqui Caso aqui eu vivo de improviso Você falou que você é literal? Foda, eu tô cagando pra isso Porque você sabe que no literal Você não tá mandando improviso E hoje vai ser muito legal Eu te mandando arrancando sorriso É, quem respondeu minha rima? Esse foi pra começar Outro dia começou perdendo o round E olha que eu que ia te separar Agora, mano, você vai morrer Eu estudei o emociono da rua Só pra provar que favela do céu me estuda E minha vida não é a sua Exatamente, a sua vida não é minha Você estudou, teve tempo Eu tava na minha rua Trampando, mano Eu nunca quentei ser exemplo Claro que eu estudei essa rua Mano, porque eu tava lá na vila Aprenderam a contar a droga Enquanto eles estavam lendo na apostila E eu não possuo E eu também me dito alguma vez Só que na verdade, mano Eu sei que pra vida Isso eu me costeguei Eu sei que caminho é cemitério ou morte Por isso eu li um lito Até porque Você sabe o ditado Minha alma de mim Literatura, eu não li Eu devia mesmo estudar mais Só que o grande poeta que eu aprendi Tava escrito racionais E depois que eu entendi Que ele é um poeta também Se você me fez de literatura Canta racionais Vícitos um joguei Já cantei Em vários lugares E na verdade Só você pensar Que essa rima já foi pelos artes A sua graça não é literatura Sabe que agora é o rima batida Ano passado eu li o livro do Mano Brown E fui a melhor coisa que eu li na minha vida Então Acho que se faltou com postura Se você leu o livro do Mano Brown É porque isso é literatura E o livro do Mano Brown É dourado Eu faço essa rima Ele é tipo uma bíblia Então eu me lembro Eu faço essa rima Vem pra mão lá em cima 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 Não é nem se sorriu O outro vai ter que chorar Falo louro Falo louro Falo louro Então levanta a mão pra cima Pra zonar é xibêbê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem no mundo Vem parar Vem parar Vem na escara Vem na escara Vem na escara Vem pau Vem por Vem pra mão lá Então você não fala que não, que você é MC, você não é jurado Se você quiser ser organização, ali tá a mesa, vai do outro lado Porque o barulho não vai ser DJ, acho que você não faz uma rima Acho que se você vira DJ, você acerta um beat em cima É, realmente, mano, um beat eu posso acertar, pode pá Só que eu venho na batalha só pra poder te matar Sou MC, eu sou jurado, organizador DJ Fazer parte da cultura não é vergonha pra ninguém O que é que você vem, eu faço agora a rima A barulho é DJ, eu vou passar por cima O beat ficou alto do nada, eu passei por cima É que ele ficou com dó porque eu te amassei com a rima Não, em nenhum momento eu falei que parte da organização se envergonha Se você escutou isso, sua mente tá muito louca, é de maconha Você pode fazer 300 coisas, mas não vai ter efeito Eu sou MC, eu faço só uma, mas se eu me comprometo eu faço direito Eu também faço direito, só que eu ajudo a encontrar minhas funções E não é porque eu faço vaias que eu não faço isso com organizações e missões Porque eu tenho uma missão na rua, você faz uma e eu faço vaias Alguns querem ser melhor do que a lua Você pode ser melhor do que a lua, só que você não faz favor no free Então você não brilha nessa rua, porque não é melhor que a JMC E do que eu falo crime, sabe qual que é? Molecó que faz o meu papel Já que quero ser a lua, aqui na batalha eu te mato e te mando pro céu É, você me manda pro céu, só que agora o seu nível caiu É que ele é vestido joelho, por isso que hoje a lua te saiu Agora, mano, você vai entender, porque é da lua que você fala Lua é uma mulher de face e eu sou homem pra poder encará-las Eu sou homem pra poder encará-las, eu sou homem pra dar carinho Porque se ele é uma mulher de face, ela não enfrenta essa fase sozinho Agora eu acho que você me entende, então na rima você tem a reaça Porque você nunca vai ser uma lua, porque de quase hoje você não passa É, eu passo de quase bem, porque eu sou defresente Ele achou que eu era vinguante, eu passo de quase porque eu sou crescente Tá entendendo qual que é a vida, por isso agora que você não foi forte Caramba, mano, meu corpo é a lua, porque ela é a casa de São Jorge Terceiro! 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 Pela conta aí, eu acho que vocês podem notar que é terceiro Mas e vocês, girados? Conta pra gente Terceiro! Terceiro! Então levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão, hein? Batalha a mão, levanta 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 a mão, Batalha da UF, oh, 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 oh Bata ele, caralho, bata ele, caralho Pisa lá de cara, pisa lá de cara Oh, 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 oh Eu sou o Neil Armstrong da sua rua Eu sou o primeiro homem que vai pisar na lua Por isso o sábado nós te mata e nós se diverte O primeiro a pisa na lua, o último a pisa na leste No meu braço o meu achou, no meu peito uma promessa Na minha boca uma missão, quando minhas rimas começam Você falou até de São Jorge, mas não vai enfrentar Porque armas e escudos no meu corpo não tocar Armas e escudos no seu corpo não tocar Vigiação de jovens é pra poder batalhar Agora você entende, eu chego no improviso Oração no seu braço e alguém que não liga pra isso Da hora eu sei como é, se você não liga pra isso É porque não é sua fé, isso daqui que tá no meu braço Eu amo com tudo, além de ser oração Tá na minha frente, é meu escudo É o seu escudo, mas minha arma é o mais forte Na batalha de rima, eu não mando só suporte Igual você tá fazendo, então dê minha rima Num livro pra religião, vem e passo por cima Na hora você vai passar por cima Eu renasço um tempo, não demora Acho que não entendeu, eu nem falo da cruz Você passa por cima e eu levanto a gente e vem Jesus É, o meu escudo é essa nossa fase Tá repetindo a rima o resultado nessa fase Agora você entende, você tá tipo Jesus Então toma aqui, já pode carregar essa cruz É normal, esse dedo não foi medo Por isso que hoje você vai ser enterrado mais cedo Ele mostrou o dedo, você mostra como faz Depois um reclamo, julgamento de barrabás É, julgamento de barrabás Realmente você falou julgamento de barrabás Falou que era Jesus E aí, quem errou mais? Ele queria ser Jesus e não foi um bom rapaz Você vai descer pro inferno, assim se fez Satanás Assim se fez Satanás, Satanás também foi anjo Se eu descer pro inferno é porque do céu não manjo Enquanto isso, a terra é minha casa Eu sou um anjo sem ru, sou um guerreiro sem asa Beijo Que show, beijando Muitas roupas em família, mas aí Hora da votação Bora Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das imagens CRO Diferentemente barulho pra quem gostou das imagens AJ Jurados em 3, 2, 1 AJ para Para o papado Tudo barulho para a terra aí família Aplausos